Eu fiquei surpreso, o Jordan fez um excelente trabalho promovendo o seu negócio e ele vai ter resultados imediatos. Valeu, cara. É claro que antes disso acontecer, temos que terminar a oficina. Ai, a parte de trás é mais baixa. Tá preso em alguma coisa. Tá certo, eu vou descer. Foi uma semana de loucura. Tivemos chuva, tivemos lama, bateria sem carga, visita surpresa do Richard. Perfeito. Esse trabalho tem sido uma piração. Não vai dar em lugar nenhum. É o último dia. Finalmente o sol decidiu sair, tenho muito o que fazer. A parte elétrica tem que ser terminada. Você tem que tirar a fita adesiva. Eu tenho mobília que vai chegar, tem motos que vão chegar, tem a fiação dos computadores pras estações, pras bancadas. Ainda restam algumas coisas pra fazer. Os detalhes de última hora me deixam maluco. Tá tudo ligado? Tá. Que beleza. É. Sabe qual é a minha parte favorita nessa atividade? É quando o equipamento chega e eu começo a colocar tudo onde eu quero. Essa é a caixa do jateamento de areia. Tá certo. Funciona com ar comprimido. Isso aí. Eu vou colocar nos fundos pra deixar mais espaço pra eles. E no caso de ficar muito alto, eu quero isso fora do caminho do local de trabalho. Claro, claro. Agora sim, tô vendo uma oficina. Mas, mesmo nos últimos dias, ainda temos trabalho. Estamos limpando, modificando, trocando, encaixando o máximo que podemos pra poder deixar esse lugar em ordem. Acabou a gasolina. Tá de brincadeira. Estamos com a turma toda aqui. Me colocaram no meio de propósito. É o dia D. Hora de abrir a oficina. Eu fui até lá, encontrei o Tim. O Jordan, a Kate, o Nathan e o Reed. Coloquei todos no carro, que foi meio estranho, porque o time é meio alto. É hora de levá-los pra oficina. Estão animados? Estão prontos pra ver a nova oficina ou não? Estamos muito animados. Ame ou odeie, é assim que ela ficou. Ah, olha isso. Olha só. Não é o mesmo lugar. Ficou o Duca, se liga. Olha só. As portas. Caramba, tem uma rampa. Que da hora. Ah, quando a gente chegou, eu fiquei surpreso. Tava tudo diferente. Não podia ficar melhor. Nada vai cair por aqui. A placa tá ótima. Adorei o logo. Eu quis manter um pouco simples. O antigo logo tava meio gasto, então a Image Graphics bolou esse logo novo. Tá excelente. E pedimos pra Paint de OKC repintar toda a fachada. Legal. A Glass Doctor fez todas as portas. E a Sunbelt ajudou a gente na parte de cima e pintou tudo pra que ficasse bem bonito. Uau. Prontos pra ver por dentro? Sim. Vamos lá. Vamos lá, então. Ah, caramba! Caramba! Nossa! Olha os capacetes da B2L. Caramba! Isso é um showroom. Você sempre pode deixar duas motos aqui pra vender, prontinhas pra rodar. Vai ficar em contato com a B2L agora, tá? Pode oferecer todos os produtos deles e vendê-los. Conseguimos uma parceria também com a Drag Specialties. Essas vocês ainda não tinham. O que eu gostei mesmo é que mantiveram bastante do prédio antigo, da vibe antiga. Não queríamos vir aqui e transformar isso num prédio moderno, mudar tudo. Queríamos manter a atmosfera, porque é isso que motiva vocês a fazer o trabalho que fazem. Montamos uma pequena sala de descanso aqui atrás. Uuuuh! Ah, que isso. Isso aqui tá demais. Não diga. Bom, isso aqui é da Shop Bros Pro. Vão trabalhar com isso de agora em diante. Vão poder fazer tudo o que precisarem fazer. Aquela tela lá atrás era a Security Camera Warehouse. E todas as câmeras que instalaram aqui. Parece que tem um controle de ar-condicionado ali. A Humphrey Tech instalou o ar. Vão ficar congelados aqui. Bom, vamos ver a oficina? Não vejo a hora. Ai, caramba. Eu não acredito. Ai, meu Deus. A primeira coisa que dá pra notar é que nós nos livramos do espaço da Yoga, mas ganharam seis baias de trabalho agora. E vão poder mantê-las cheias o tempo inteiro. A Ranger colocou os elevadores pra gente. Eles fazem um ótimo trabalho. É coisa que eu tenho na minha própria oficina. E instalamos pra vocês armários de ferramentas da OEM. Vocês deixavam a desejar nesse departamento. Com certeza. As ferramentas ficavam no chão. Agora dá pra perceber que tem um fluxo de trabalho. É mesmo. Se liga só nessa parada. Se um cliente passar por aquela porta, ele vai saber na hora que um trabalho serve. Ah, cara. A gente tem seis elevadores. Tudo vai ficar nos eixos agora. A gente vai ficar mais organizado e vai ter mais produtividade na loja. Se a gente não ganhar dinheiro aqui, a gente não vai ganhar em lugar nenhum. Quem fez esse stencil nas paredes foi a William Goodman. Ele tem tudo a ver com aquilo que vocês fazem. É uma loja de motos. Uma coisa dos anos 60 e 70. Eu queria que tivesse essa vibe. Mas queria que fosse limpa. Uma oficina de verdade pra vocês ganharem muito dinheiro. O que vocês acham disso? Muito louco, mano. Eu tô achando que tá no mesmo lugar. Tá quase idêntico ao lugar onde tá. Temos equipamento pra rodas da Ranger, montadora, balanceamento. Vai ajudar vocês a ganhar muito dinheiro a cada segundo. Vamos dar uma olhada nas peças de metal agora. Uau. Olha isso. É a novidade da Bailey. Dá pra fazer quase tudo o que quiser com isso aí. É como eu digo, super samando. Eu ainda não tenho essa mesa. E pra combinar com isso, a Lincoln Electric arrasou. Agora tem uma solda plasma e inversor de solda. E dá pra você trabalhar ali e descer com tudo pros elevadores também. Os eletricistas usaram fiação nova pra esse equipamento. Caramba. Cada elevador tem condições de ligar as soldas. Tudo se trata de eficiência e lucrar com isso. Tem jateamento com jato de areia. Que ganhamos da ACE. Automotive Cleaning Equipment. Que realmente funciona. E veja a tubulação azul. É o sistema de ventilação da Kayser. Seu tanque de detritos. Esse é o compressor. E garanto a você que os seis mecânicos das seis baias ali vão ter todo o ar que precisam. O piso é pra manter limpo. A Surface to Surface mandou muito bem com esse novo piso da Rhinos Line. É antiderrapante, resistente a impactos e vai durar muito tempo. E pra fechar com chave de ouro, se vai fazer alguma coisa, é bom que faça bonito. Olha só. Extra grande pro Jordan. Valeu. Precisa emagrecer, filho. Sempre fui um grande defensor, não só de mostrar seu logo, mas de usar o logo. Estar limpo e bonito. Aí eu falei com a Dix e eles fizeram camisas com o novo logo e com o nome de cada um nelas. Esse foi um dos menores acordos que fizemos. Eu fiquei um pouco preocupado, sobretudo quando o time me falou que tava pulando fora. Mas eu acho que deixamos a Slop Shop no caminho pra ter sucesso. Com certeza. Valeu mesmo, mano. Acho que quando meu pai viu tudo, ele ficou mais aliviado com o fato de ter aceitado outro emprego, porque agora temos tudo que precisamos. Vamos botar pra quebrar. Eu tomei a liberdade de falar com algumas pessoas quando andamos de moto outro dia e convidei todas elas pra conhecer a nova loja, pra saberem que esta não é uma oficinazinha, mas é Slop Shop e que nós estamos abertos e prontos pra fazer qualquer coisa. Só o que falta fazer agora é vocês faturarem, ganharem muito dinheiro aqui e eu ganhar a minha moto. É isso que eu quero. Vou te dar o que eu prometi. É isso aí. Valeu mesmo, cara. Legal. Valeu, Richard. Sem problema. Eu falei com algumas pessoas na balsa e as convidei hoje, porque iríamos abrir. E bom, é hora de abrir as portas. Oi, tenho certeza que se lembram quando a Slop Shop era feiosa. Não é mais. E já estamos funcionando. Podem entrar.